Música Música Pensa no trem, tem um pedaço Ou se não tem sons e quer Se essa café que é a minha vida Poxa e eu, se eu sacarei Pensa no trem, não tem um pedaço Ou se não tem sons e quer Se essa café que é a minha vida Poxa e eu, se eu sacarei Eu não me parei, eu não me parei, não Se eu não to nem uma sorte, eu sei, eu não vou embora Jogo vocês pro meu espaço Pra cuidar do meu peito e só tem os detalhes Vamos brincar de besteirinha Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer amor Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer amor Pestas que me mexem no assuntura, sai comigo, sai comigo Pestas que me mexem no assuntura, sai comigo, sai comigo Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer amor Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer amor Pestas que me mexem no assuntura, sai comigo, sai comigo Posta com Deus, dança com Deus Posta com Deus, pesta que me mexem no assuntura, sai comigo, sai comigo Oh, 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 oh